A internet é uma merda, cara. Assim, eu já tô começando o vídeo assim. A internet é uma merda. Você só vê o quê? Hate, idiota, tiktok, mais hate, treta, fofoca, tiktok. E o principal desse vídeo? Cancelamento. Não tô dizendo que antes de 2020 a internet não era uma bosta, mas não era uma bosta tal como hoje em dia. Ai, mas Drey, você tá criticando o tiktok, quem usa o tiktok? Você também usa? Eu uso, mas eu não fico nesse círculo cromático 24 horas rolando um vídeo de uma tela de virtudes cultos, principalmente como a maioria faz, que é vendo pessoa fazendo dancinha de 15 em 5 segundos. E pelo amor de Deus, quem faz dancinha de tiktok não é dançarino de verdade. Beleza? Vou logo lançar essa e é a mais pura verdade. Dancinha de tiktok não é uma dança de verdade. E é incrível o que as pessoas fazem para acabar com a vida de um influenciador, tipo, mas o bagulho nada a ver. Cara, tipo, os caras pegam os bagulho que aconteceu há mil e milênios atrás, que a pessoa já se desculpou, já, sei lá, já apagou, já é passado, mas as pessoas insistem em trazer à tona só porque não gostam daquela pessoa. Se você não gosta, problema seu, meu jovem. Problema seu. Primeiro foi porque o Felps falou a verdade. E sim, é esquisito, é estranho, é nojento você ver um youtuber, um influencer, um influencer digital como figura paterna ou materna. Primeiro, você não conhece aquela pessoa de verdade. Não é porque você sabe o nome verdadeiro dela, a idade, o mês de aniversário, o ano que nasceu e não sei o que, acompanhando seu conteúdo, que você conhece aquela pessoa de verdade. Não, você não conhece. Você conhece a forma que a pessoa se apresenta. Não na vida pessoal. E também a pessoa também nem te conhece. Ela deve só te conhecer como um fã, uma pessoa que vê o conteúdo dela e mais nada. Aí só porque ele falou a verdade, o pessoal foi lá. Deu o primeiro cancelamento do cara. Cancelamento de bosta, hein? Aí, nessa semana, os caras foram o quê? Foi lá, pegou uns tweets, uns assuntos de anos, milênios atrás. Do Celbit, do Quacket, do Royer. Do Royer, se não me engano, foi piadinha. Mas, ainda assim, pegaram também, se não me engano, do Foré. Veio de fulano de quem, de não sei o quem. Que, ah, que era racista. Ah, que traiu, foi mal, foi abusivo com a ex-namorada. Ah, que tava falando de política. Meu amigo, isso foi até cinto anos atrás. Acorda, foca no presente. Se, sei lá, se fulano de tal foi racista hoje com alguém, aí você podia falar. Hum, aquela pessoa não presta. Mas, agora, uma coisa que a pessoa já se desculpou, já apagou. Já foi há anos atrás que a pessoa mudou totalmente. Você vai trazer o assunto à tona, pelo amor de Deus. Vai lavar uma louça. As redes sociais hoje em dia são uns memudos de criancinha, tá ligado? Memudos de criancinha. E não criancinha, literalmente. Mas, adultos também com uma criancinha. Acho que só Jesus na causa. Cara, cada dia é um bagulho surpreendente, velho. Agora vem essa de pegar o diabo de um poste de mil e um anos atrás, velho. De mil e um anos atrás. Aí, pronto. Agora foi geral que é sempre cancelado. E aí, pronto. E aí